Pessoal, tá precisando de missão, atividades e premiações? Chama 2K Missões, a solução para a sua missão. Galerinha que quer comprar cupom no servidor 10, chama o Tio Red, referência. Fala, galera. Belezura. Fala, galera. Beleza. Ailton aqui. Vamos ver se dá pra ser uns PVPs equilibrados. Pra quem vê os vídeos tudo certinho do Corujão, sabe que esse daqui é o vídeo logo pós a gente ter feito a recarguinha full, né? A gente vai terminar os PVPs equilibrados aqui. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu não consigo andar. Beleza. Eu preciso, então, pegar uma referência de como acertar ele. Com 6285 eu vou conseguir acertar, né? Não vou nada. Passou longe, velho. Eu queria jogar no 65, velho. Nossa, tive delay. Não devia. Tá, mas eu tenho uma base já, mais ou menos. Eu vou usar um escudinho e vou dar um delino seco. Já peguei uma base de como acertar ele. Ixi, você não cava, mano. Ah, então o melhor ângulo aqui, se jogar, seria o 65 mesmo, hein, velho? Como esse mapa não cava. O problema é que eu tenho que voar. Pra eu poder acertar ele, eu vou ter que voar. Porque aqui, ó, não consigo sair do mapa. Qual que é o nome do mapa? Folha verde, eterna. Alô, do Itertank Brasil. Ajeite esse mapa pra nós aí, ó. Subi dois ângulos. Eu acho que dissipar a mesma força, velho. Aí, passou um. Agora eu não sei se eu mudo de ângulo ou não. É, eu sou burro. Eu sou muito burro. A verdade é nu e cru. A canta de tela, não consigo acertar. E aí, o que que faz? Tá lag, mano. Paratuta, não? Não é, pô. É tão louco, pô. Vixe. Vixe. Aqui a barra tá pulando. De 5 em 5, ó. É tão louco aqui, pô. Ó, agora eu já não consigo mais acertar ele com esse vento, rapaziada. O que que eu vou ter que fazer? Vou ter que voar. Fazer o seguinte. Vou lá bem na frente aqui mesmo. Vamos tentar fazer aqui, ó. Eu queria tentar ficar nessa ponta e pegar um... Um... Ângulo 115. Vai ser... Eu consegui, consegui. Vamos lá. Aqui tem que ser força 79, força 80. Ó. Vai falar com o homem, não entende. Toma. Aí, aí fica... Sabe o que seria engraçado? É... Se o... Se o vento pega e muda, eu perco o ângulo. Porque aqui com esse vento deu o exato ângulo que eu precisava pra acertar ele. Ó, o carinha bom também, pô. Desmerece ele, não. Ó, vou ter que baixar um. Pode ter fudano. Aqui... O tanto de tiro que eu errei no começo já fez eu perder, mano. Aqui eu joguei mal. Ninguém deve sorte, não. Se pode dizer que houve sorte, a sorte dele é que eu sou ruim. Porque se eu fosse bom, moleque... Hum... Eu ia ter dado ruim pra ele, tá? Se eu fosse bom... Opa! Eu gostei. Aqui eu gostei, hein? Ó... Toma ali. Brau, brau. Se crita não mata, se crita não mata. Vamos ver o que ele vai fazer. Deu sorte. Ele errou. Ó, mesmo lugar. Gostei, gostei. Aqui eu baixo um ângulo. Diminuo um de força e... Dá-lhe. Será que eu reverti? Reverti uma partida! Toma ali. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Eita. Pegamos a Edmini. Hum... Que arma que ela tá... Ah, até com a Bola de Neve Dourada. Coisa linda. Maravilhosa. Tá, aqui ela me deu um tatu, mano. Acabou comigo. Eu vou fazer o seguinte, então. Ah, distância 6. Salve. Vou aqui, ó. Aí sim. Tô gravando agora. Deixar um salve aí. Viu o nosso último vídeo. E agora a honra de... Aí ferrou. Nossa, fodeu. Mano do céu. Ela não caiu, velho. Deu Egita. Ai, papito. Dios mio. Corujito. Que tá sieno, manito. Não pode. Aqui deu muito ruim pra mim, velho. Real oficial. Que que ela tem de... Tá de escudo. Dá uns 50, 50, 50 aqui. Vai dar um critão, ó. Bal. Não deu. Ferrou. Casa caiu. The house went down, galera. The house went down. Hum... Tá só me cavando. Tá. Ó, estrategia, galerinha. Vou vir aqui, ó. Eu acho que eu dou um tiro seco. Talvez não derrube e dê dano. Vamos ver. Não derrubou e deu dano. Isso é bom. Isso é ruim. Por causa que... O cara ia fazer isso. Esse vento pode me ajudar. Me colabora. Colaboration. Colaboration, please. Ok. What I do? What I do? What I do? Ice. Ok, Ice. Nice. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um P aqui, ó. Bem aqui, sim, ó. Tô vendo aqui no... É... Deveria. Não contou. Vamos ver. Ó. Mano, aqui... Ah, ô. Não, meu. Aqui eu fui muito inteligente, tá? Aqui... Heavy to respect. Heavy to respect. Por quê? Eu vi o vento. Aí eu andei ali pra me posicionar. Porque se ela tentasse atirar, o vento não ia puxar. E se ela atirasse do outro lado, o vento ia jogar pra longe. Então, ó. Mind games, galerinha. Mind games, ok? Ok, ok? Like, like? Merece o like aí, ó. Vamos voar. Nossa senhora, que isso? Mano, o Corujão tá muito insano. Tá muito insano, tá? Aqui eu já não acerto. Mas eu vou fazer o seguinte, então. Vou dar um escudo P, ó. Vou dar um escudo P tão rápido. Ixi, não pude. Pra ela não entender nada. Tá aqui, ó. O problema é o vento, cara. Eu não consigo andar. Ó, força 32 no máximo. Não. Era antes, galerinha. Só que é o seguinte. Se eu jogo antes, é perigo de bater aqui. Mas vamos lá. Atira aí, ó. A pontinha ali. Vocês viram, né? You see, you see. Aí, ó. Vamos pegar aqui. Ela tá no 4. Eu tô no 8. 93, 62. E daí eu puxo um ângulo por garantia. Dei mole. Ai, meus ovos. My eggs. Eu tô de shield ainda, pelo menos. Very good. Very good não. Very bad, mano. Very bad. Aí, toma. Quem não faz, toma, filho. Quem não faz, toma. Vou dar ele no retão aqui agora. Vai perder o shield também. Só que aqui é o seguinte. Pode ter dead mole, né? Por quê? Aí, aí, aí. Força 40. Oh, my God. Força 40. Ai, my God. Ai, falei tanto. Eu vou perder. Chegou o almoço, galera. Vou ter que pausar o vídeo. Já volto. Calma, calma. Eu tenho um plano ainda. Eu tenho um plano. Ainda não perdemos tudo. Perdemos tudo. Aqui, ó. Sobe um. Tá ali. Ok, ok. Aqui, ok. Aceitável, aceitável. O problema é tomar lá. De cá, né? Ixi, ela foi pro reto. Foi pro reto. Vou devolvendo a necessidade, ó. Vou achar um. Tirou o polto. Ok. Eu caio, será? Se eu cair, deu ruim. Tá, galerinha. Uh, moleque. Deu ruim. Deu ruim. Aqui eu fui de Vasco. Opa, deu bom. Deu ruim, mas deu bom. Deu ruim, mas deu bom. Vamos dar um seco. Caramba, mano. Quando eu acho que eu vou perder, eu ganho. Não pode, galerinha. Vou fazer o seguinte. Preciso comer. Tô com fome. Já volto. Voltando aqui. Voltando. Bora, bora. Cara, acho que passou um, dois dias desde aquele outro PVP que eu gravei. É, a gente tava de pirulito, a gente vai continuar jogando de pirulito, né? PVPzinho equilibrado. Coisa linda, maravilhosa de pirulitinha. Ó, o nosso título expirou, velho. Triste. Mas beleza. Bora aqui, bora. Eita, ele pegou delay no delay, mano. Isso que é tenso, né, velho? Os caras parecem que mexem, não mexem. Vamos analisar a situação. Acho que eu vou descer o cacete nele aqui, ó. Aqui eu desceria um. Desço dois. Vou descer mais um. E força cinquenta e um, alguma coisa assim. Vamos ver se vai dar certinha. Deu certinha. Perdi o último tiro. E ainda tentei mudar o ângulo, mas beleza. Vamos ver o que ele vai tentar fazer. Dependendo do que ele usar. Se ele tentar voar com nível, alguma coisa, ele não pega delay. Eu imagino que ele vai tentar atirar dali mesmo. Se ele tentar fazer isso, eu vou devolver apenas isso. Vou tentar ficar numa posição aqui que eu possa cair, né? Que ele possa perder o tiro daí. Deu um seco. Não teve delay, por causa que ele teve o delay roubado. Vou fazer o seguinte, então. Aqui foi que desce um, dois, três. Vou descer mais um, na real. Mesmo... Ah, e era a mesma força, velho. Eita, não era nada, velho. Cara, ficar ali pode ser muito ruim pra ele, mano. Deixa eu ver, eu baixei sete. Ah, tá. Não, pera. Tem que ser mais um ângulo. Pera aí. Vamos lá. Aqui eu vou baixar mais dois, no caso. Aumentar dois de força. Aumentei muito a força. Puxei um. É. Mano, esse vídeo eu vou falar pra vocês. Tô com sono, hein? Tô com sono. Tô com sono, mas não vou deixar de jogar bem. Isso aqui, na real, se eu for falar pra vocês bem a verdade mesmo, não é que eu esteja errando, galerinha. Eu tô entrando na mente dele, fingindo que eu tô errando, mas na realidade eu tô cavando a cova dele aqui. Vocês podem ver. Ó. Aqui eu tô cavando a cova dele. Ele não tá pegando visão. Hora que eu falar assim, não, agora eu parei de brincar. Parei de brincar, vou acertar de verdade. Aí ele vai achar o dele. Que nem no caso agora. Ó. Agora eu parei de brincar, ó. Caiu. E aí, pô? Mano, eu falo pra vocês, velho. Às vezes... Pô, enganei vocês. Eu engano tão bem que eu até me enganei aqui. Aí, aí, não, aí dá uma pegada, né, galera? Vé, eu vou fazer o seguinte. Como ele tá errando, eu vou cacetar ele aqui já mesmo. Sobe um de força. Aqui na Jacones não tem erro. Bom, aqui tá repetido, né? A gente errou, errou, errou. Aí chegou num ponto aqui. Ó, o Gugu Black, deixa um salve pra ele. O pontinho dele tá maravilhoso. Não vou poder mostrar porque ele é adicionado como amigo. Vamos colocar o som aqui pra ver onde ele vai. Eu imagino que ele tá um pouquinho na minha frente, galerinha. Ó, ele teve o delay, isso é certo. Mas dependendo do que ele fizer, eu dou um delay. Aí eu dou um pole e finalizo ele. Eu imagino que ele caiu por aqui, sim, ó. Nessa região, ó. Ele tá ali. Então, o que a gente faz? Dá um tiro seco. Finaliza com o pole. Só que aí você puxa uns ângulos. Caso eu dê uma BS, você vê que pega. Show? Vamos ver se eu consigo gravar mais uns PVPs pra você aí. Ó, eu peguei o mesmo maninho, a Revanche, tá? Pegamos rapidão aqui. Vapt Vult. Será que esse mapa cava? Essa é a questão que vai ficar aqui. Vamos ver. Esse é o mapa que não cava, belezinha. Vamos fazer o seguinte. Cantinho de tela igual a ele. Só que eu vou ter um delay, né? Como ele já usou o tridente. Eu vou vir aqui, ó. Distância 12. Dá pra jogar 21, 61. Certinho. Cara, aí eu vou cacetar. Quero nem ser... Ai, ai, ai. Não, mas deu. Porque o vento subiu um pouquinho, 0.7. Por mais seja em ângulo reto, existe essa pequena influência. Eu quero ver... Ah, ele não tem inter-auxiliar. Deve ser uma pessoa que criou a conta e só vem pra brincar os modos equilibrados. É um negócio que eu falo pra galera. Às vezes que a gente joga o DVTank, Você fala, pô, mas não tem o tempo de fazer missão, cuidar, fazer recarga, essas coisas. É velho. Joga os modos equilibrados, pô. DVG, PVP, tem até torneio de modos equilibrados, velho. É a melhor coisa que você pode fazer, pô. Aqui ele deu o Tatu com Dano. Ele pegou o delay e deu o Tatu com Dano, galerinha. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu não vou pegar delay. Eu vou devolver logo na mesma lapada nele. Não vou querer pegar esse delay. Que daí eu posso acabar, eu vou prejudicar ele também. Podia ter critado. Numa dessas ele tenta pegar um delay, ele não vai ter. Ou tipo, que nem ele pode bater um dano agora aqui e eu tentar dar um delay nele. Vamos analisar aqui o que ele vai fazer. Ele usou um pull 10%? Cara, não compensa, pessoal. Por causa que eu tenho a habilidade da source, pô. Eu vou fazer o seguinte, ele usou o pull. Eu vou devolver um escudo e vou botar esses 50 de dano aqui nele, ó. Aqui, ó, pô, acabou. Dificilmente ele consegue virar essa partida aqui. Ele tem que jogar super bem e ele tem que contar com azar que eu comecei a errar. E aqui você está ligado, né? Um homem insano, não picou. Ou então dá um delay, tipo, ele pegou um delay absurdo. Que nem no caso aqui, ó. Eu posso tentar dar um tiro seco agora e, sei lá, não pegar delay nele. Aí eu calo a minha boca, né? Porque eu falei que não tem como eu perder. Vamos ver se acontece isso, galera? Vamos ver? Eu vou dar um tiro seco, hein? Será que eu não vou ter delay? Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Dan, dan, dan. Uh, tive. Eu fiquei com medo de perder. É isso. Dá-lhe mais uma partida de entrega, rapaziada. Pensa equilibrado, jogando com a arma do pirulito. Deixa na descrição o que vocês querem ver a seguir. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí